Música 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 www.fema.com.br um 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 Os convivus terem que eu não sei o que eu vou falar com os programas que eu vou falar na minha irmãD. Você? Eu vou falar com os convivus, comprar e, terra. Agora, depois, eu vou falar com os programas. Eu vou falar com os programas de quê? E aí eu tô chamando, tem a genteations que eu vou falar com os 66%. Mais a gente se vê! Meninos do Flávio Agora vai! A gente só vai te dizer não, mas não vai. Você vai te dizer qualquer coisa? Você vai te dizer? Você não te dizer? Não me!!!! Eu não te digo, eu não vou te dizer! Também estou a dizer que eu não estou a dizer Eu não estou a dizer que estou a dizer Eu quero dizer que eu não estou a dizer Na sua rua, que isso é rua. Você vai levar por ele, mas vocês estão trabalhando com isso aqui. Não, não vai ver como você não é. Não, não vai ser isso. Não vai ser a máquina, chega. o que é vado? Minha das fadgotas o que é intervals? O que é isso que? Vou comer. Olha o negócio de takençoe. Se vê então chegar em casa, o que é o quarto está aprendendo. Iconhamento. Não. Não é maluco. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. É maluco, você vai falar. A Bíblia vai falar para mim. Está bíblia. Você vai lá. Não tem problema. Tentei a minha espagância. Eu não tenho problema. Não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu disse que é o topo. Não precisamos ou até desoplar. Não é perdo. É isso aí. Existe tudo. O Diretor, Tama, tem uma pergunta para mim. Existe um exemplo de um médico, o que está na rua. Seus 5 anos. Existe o nome. Com a sua sua família. Mas eu tenho uma pergunta que não sei. O que você está teus? O que você está teus? É isso aí! É isso aí! É isso aí. Quem vai comigo? Você vai ver nós dos? Você vai ser dono? Você vai ser dotado na vida... Você vai ser... Você vai ver nós... Numa coisa que você vai derrubar é! Numa... Numa coisa de se dar! Numa coisa de se dar! Você vai ficar sem! Numa coisa de se dar! Numa coisa que ele vai! Não congaste você, cara. Se é um amor dele. O que você quer ir apresse? Eu não sei de quem está aqui. Eu não sei de quem está aqui. Estes as pessoas. Então, você quer ir ao�ino? Quem fala é uma pessoa que está aqui? Eu já falei que na sala de balanços, eu estou nos livros e estamos nos anos em mais. existente no site o que é Mare? por que? se a uma corrida com o outro éstrime com o nome eu sei que está aqui porque sim se você não quer fazer nada mas na rua se existe Se inscreva no canal. Ok, ok. Quando você quiser, então você tem... Ok, ok. Ok, vamos lá. Porque já estávamos aqui. Isso fica assim. Vamos lá. Você está gravando? Você não sabe o tamanho do número de número? Porque nós começamos com um número de número. Você tem um vídeo com qualquer pessoa. Você não sabe? Você não sabe muito. Você sabe com isso? É isso. Como quer a gente? Tô com a gente... Tô com a gente. Não há uma. Eu não sei. É isso. É isso. Você me mostra... Eu tô com a gente. E a gente tem uma coisa toda. E a gente tem que sair. É tipo eu. É isso. É isso. E não, precisa de seus amigos, só que vocês estão me demorando. Eu sou por isso. Eu vou aproveitar tudo isso. O que é isso? Não é isso? Vamos ver os discípulos. Como que você faz isso? É isso que eu não sei. É isso que eu vou falar. O meu Deus é isso. Eu acho que eu estou aqui. Eu estou aqui, um. Você tem que estar aqui, e eu estou aqui. vai é é é é é O eu não consigo ficar no meu dinheiro. O meu dinheiro tá menhando de mim. O teu, o teu... Eu não consigo ficar em casa, mas eu não consigo ficar aqui. Não, não, não. Não, não. Vocês não deveriam fazer a Dutipo? Sim, sim, sim. Por que o negócio? Eu não tenho problema. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Entende? Você finding anotaque a barca? Você poderiam escopir com a tremação? Eu não podemos aclos mais em uma entender e пережri no síguia. Então, eu vou um tempo livre para pesquisar. Quem queres deixar com a barca? Eu perdi aí. Eu entendi boa aula. Tem também, sim. Se acharem a barca. Quando está. Guine aqui na aula. Agora Самar. Obrigada. Como você? Você vai calcular. Como você? Vamos. E, Bigi, você vai nos botões de novo, ok? Sim, sim. Você vai fazer isso? Não, não. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Vou meter par menos. Calma, toma esse. Minha, oi. Para ver. Como você quiser tomar e beber? Como você quer? Essa eora de linda espére. Mas um, simый. Nosger num pelo. Então temos muitas vezes. Right? Não. Muito bom! Se dá assim e vem. O que você quer ir? Isso é melhor. Já estou passando para entender como você quer uma pes nurses. Isso não tem nada a problemas. Se prisoner, não quero dar uma coisa. Vouzer, eu me dou para ganhar personne. Eu não me fico. Eu não fico. Esas coisas? Não soube. Eu não fico condicionado. Eu não entendi Eu não entendi meu Senhor. Eu não me refiro que eu fico. Eu não sei que porque a vida. Eu não fico. Então eu... Então eu vou fazer a sua fonte... Mas vamos aprender a fazer a minha mãe. Que nunca morreu... Então eu vou com você. Você pode me ter feito a minha mãe. Mas eu vou fazer a minha mãe! Eu tudo bem, mas eu vou fazer a minha mãe. Isso. Eles vão ter de mim, mas... Eu sei mal, por quê? Mas você pode se inscrever? Você já está Linh? Eu nunca por isso. Mas fico é feio. Mas tudo que você faz isso! Mas é feio? Um cocôpedo. Sir, o pôdo é o marô. Quis bobô hardcore que vi tente? Quando você pesára pôdes que pôde que fica Um... Vai todo. Vai virar um bolo, um bolo, e eu gosto. Foi um bolo, e também... Por que a minha mãe corta de fonte, mas toda a minha mãe accentuou ela. Querendo dizer, ela é um bolo, ela fica mais fonte-a. Que tal, se você fala que é um bolo, aqui você fala que eu tenho um bolo. Porque não é? Bom dia depois de começar. Eu não te lhe? Lhe é a pensão que o Senhor faz uma pessoa que está acurando. A pessoa que está acurando, deve-se acessarfi bem como eu. A pessoa que não tem uma pessoa que está acessando, ele não tem alguma coisa que ele tem. A pessoa que não tem uma pessoa que está acessando. Então ele vai acessar a gente. O que é que você quer? Ele vai até um homem. O que é que é que você quer? Ele vai até um homem. Ele vai caizar a gente. Ele vai pender. Ele vai para sair ipo. Ele vai reter bem. Ele vai ser um homem. Oh God... Oh God. Deus não pode vir! Deus não está me vir aqui de Deus. Eu morro à tua vida. Eu falei para a tua irmã, é que eu senti para a tua irmã. E eu não sei o que a irmã está aqui Eu vou fazer isso... Eu vou fazer isso, eu vou te responder. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso estar bem. Não, eu não estou faz, né? Não não, não não, 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 não. Olha só isso aqui. Dê o que é? Disappointe. Meu Deus, eu não vou falar isso. Você não tem o que diz,從 isso aqui. Eu vou dizer que, se dizer que não é o quê? Nós nos dê o quê? Que não é o que nós? Por que não pê? Isso eu tenho pedido em beiden. Onde está você? Não. Não. Não, eu não vou falar com isso. O que não para o que eu não me tenho. Futo Futo não me Futo não me engras Se você já tem peinado Se você não fazendo a oportunidade Se você não me engras E me engras Se você não me engras Se você não me engras Se você não me engras Mas eu não me engras Eu me engras meu filho e é é que é uma pessoa não tinha sissão de as marcas de árvore mas o tempo tão bacalhoso que tudo que está dando antes você é fiar a medida que você faz o meu amigo iso você estuvo feliz? você é feliz? você é feliz? eu sou feliz 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 não sou feliz eu sou feliz você foi feliz eu sou feliz Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Óh, tu o mando agora éとか Öslheu, viu? Olha, é queu oisas. O petites su�니다 é sejamos. As pessoas docentes docentes. Eu tenho essa lira de ser sexy. Tem essas prazerias feitas. Com gente como esse pro gíba. Você vê as luas e folhas aqui. Doente na poca. Só compreendo que tu vai jogar. Não sei se possível. Não sei se possível. Não sei se você. Não sei se possível ou se você não consegue. Não sei se possível. Se tiver uma pessoa que não é como, não só alguém vai viver. Não sei se ele. Olha eu como eu já não sou, mas não sei se dizer, mas isso é bom demais. Não sei se que você tem. Não sei se passar por causa disso. Anos são os cegos de pesca nessa! Eles passaram por sempre essa... Estam em��re e o que são pessoas. Então eu nas duas vezes. Está no lugar onde ele vive. Esse dame minha bebe éu. Certo, isso é tudo. Que é isso dame nossa bebe? Até que não! Seu dame a bebe. Meu amigo... isa de uma bebe, Ele não é que a bicho não é. Ele tem problemasermos, mas é que não. Eu vou pegar o produto Eu vou pegar o produto E eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu vou pegar o meu amigo Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que você não tem a bandas também? Ah, o que você não tem a bandas? Você pode ficar no Spotify. Você vai se procurar. Você vai se procurar. Você está a bandas. Você vai de lá? Vá de lá? Vá de lá. Seloram você. Vámonos! Mas como você me diz você não vai falar. Não, mas como você vê! Tipo, você está aqui. Você está aqui. Pô, para você. Tinha você aqui. Você tem que fazer isso? Sempre muitas frente. Vocêaca! Quem a você já conhece? É mesmo que você não pode fazer isso. Meno pra você. Vamos lá. O que você quer quando vai? Bom, por favor. Mantenha-se. Tenha-se de que se deve ficar completamente vestido. Ok, cara. Por causa do nosso que sobe da equipe e montanbel. Ok, cara. E você entende ressaltar. Querem que... Pensa da equipe. Por causa da equipe. Are we going directly? Eu vou... Ok, vamos lá. Sim. Quando eu me conferir como eu tô aqui... Eu não sou muito mais que você quer fazer equilibrado, se transformarem em casa dela. Como eu não vou fazer, eu venci aqui. Se for com você, eu estou aqui! Não vi, não vi nada. Eu sei que eu estou aqui. Mas você está aqui. Mas depois, por isso eu não vou falar, não é. Mas por quê? Mas eu vou falar isso, vamos lá vamos lá! Eu vou falar que isso depois eu não tomei a sua vida. Eu quero que você fale emunker. Por isso você fica aqui. Mas, eu fez uma colinha, que você ia ter uma misturada, mas eu não me lembre. Não me lembrei as mal. Também é venido em uma barriga, ardendo a sua vida. Eu não acabei de me arrumando. Faça o trama. Isso é pequeno. Se ele morrer, nãopper notar muito. Ah, eu vou pegar uma chance aqui. Não vamos ficar, irmão! Não vamos ficar. Eu não vou ficar só com isso. Não vou ficar så bom. Mas você não vai ficar muito forte. Não pode ficar com vocês. São vocês, irmãos? Por muito tempo? Você também sabe que é algo difícil, como você já viu a cidade. Por que você ainda não sabe. Você não sabe. Você já tinha medo de levar isso, mas eu não se suspo. Você já tinha uma mulher? Você não sabe arrumar e não sabe. Você não sabe o que você não vai falar. Você não sabe? Qual o jeito? Não sei a gente como isso. Seu amigo aqui em casa é só. Quem disse outro? Tex Texans Criança O Senhor Ale ук大家 Agora O Senhor Aplausos Não, por isso? Não, por isso? Não, por isso? Estamos aqui umino! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! atrame! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?